Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com FactoryTown. No episódio passado eu fiquei de explicar a oficina, né? Eu vou explicar agora e depois a gente vai partir para a pedreira, tá? O que aconteceu aqui? Eles já detonaram os recursos daqui e aqui o tomate está acabando porque aconteceu o seguinte. Eu comecei a gravar o episódio seguinte e o meu microfone parou de gravar de novo, do nada. E aí eu fui gravando, cheguei a gravar 10 minutos de episódio e aí eu descobri que não estava mais gravando. Eu tive que deletar tudo porque eu não tinha feito um save de backup do episódio passado para esse. Aí deletei tudo para refazer de novo aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa, depois que você libera a oficina. O ideal é que você coloque ela próximo à sua serraria, tá? Vou deixar com dois espaços aqui de distância, tá? E sempre evita de deixar a saída do edifício para o mesmo lado da saída de outro edifício, tá? Para depois não atrapalhar mais para frente na hora que você tiver automação, tá? Você constrói a oficina logo no local onde você quiser e coloca aqui para começar a produzir roda de madeira, que é o único recurso que a gente pode produzir no momento. Como eu sempre digo, né? Para cada edifício de produção, você é obrigado a colocar mais um trabalhador para buscar esse recurso e entregar para ele. Então ele precisa de tábuas de madeira para começar a produção das rodas. Olha lá, ele está pegando as tábuas de madeira. Olha lá, a saída aqui, não tem nada porque está acabando aqui as madeiras já. Então a gente precisa de mais gente para trazer madeira para manter isso aqui mais eficiente, né? Essa fonte de tábuas de madeira aqui mais eficiente para que eu possa produzir as rodas. Tá? Eu já tenho quatro rodas já. Com quatro rodas, o que a gente pode fazer? A gente já pode ter a nossa primeira carroça, tá? A carroça, ela funciona exatamente como um trabalhador. A única diferença é que ela consegue carregar quatro objetos de uma vez. Então eu vou pegar ela aqui, ó, para carregar a roda lá para cima, tá? Pode ver que ela está meio lentinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir aqui um caminho alternativo para ela. Eles sempre dão preferência para armazenar os recursos pela metade, tá? Retirar os recursos pela metade, ó. E retirar os recursos pelo meio do edifício. Está vendo que ela veio aqui no meio aqui? Olha lá, e as carroças, elas não sofrem colisão com os trabalhadores, tá? Então são ótimas aí para colocar no mesmo caminho onde já tenha trabalhadores. Ó, a serralheria, ela não está dando conta de suprir os dois locais. Ela não está dando conta de produzir tábua para armazenagem e de produzir tábua para a fabricação de rodas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar um pouco mais essa calha aqui. Tá? E a gente vai colocar... Deixa só esse rapaz sair da frente aqui. Aí. E eu vou passar todos os trabalhadores aqui para que eles coloquem aqui nessa ponta aqui da calha. Porque senão vai travar de novo a calha. Aí. Pronto. Aí. Tá? Isso vai aumentar a nossa produtividade. Porque agora a calha está mais perto do local onde eles estão cortando a madeira. Olha lá. Aumentou a nossa produtividade. Agora a calha está conseguindo suprir a demanda aqui. De duas a cada três segundos. E a saída aqui. Agora para a gente melhorar a nossa saída. A gente tem que aumentar o número de trabalhadores na serralheria. Ou construir mais serralherias. Tá? Mas só que lembrando que para cada serralheria que eu construa mais. Eu vou ter que fazer mais um trabalhador para carregar. Então para ficar de igual para igual. Para não ter que construir outra. Para fazer mais recursos. Ao invés de você construir outra. Você aumenta mais dois. Aqui. Vai aumentar em 160% a velocidade. Você não vai ser obrigado a utilizar mais espaço no seu mapa. E a sua produtividade vai aumentar em 50%. Tá? Olha lá. A madeira está chegando agora a tempo. Está suprindo a quantidade de madeira. Ó. E a produção também está bem rápida. Eles conseguem retirar aqui. Tá vendo? Aí consegue suprir a nossa oficina. E consegue suprir a base aqui. A gente já tem bastante madeira guardada. A placa de madeira. Tá? E bastante pedra. Ok. Depois da oficina pronta. Você enfim vai ter a sua pedreira pronta. Tá? Eu vou pôr a pedreira aqui na mesma reta da... Do... Deixa eu ver se é aqui. É. Ah tá. Detalhe, tá? Agora que a gente chegou nessa situação aqui. A gente tem 20... 20 de 20, né? E a gente já tem 8 casas. O problema é que pra gente construir mais casas... A gente precisaria de melhorar pro level 3. Aqui a base. Só que precisa de 20 tijolos de pedra. E pra fazer tijolos de pedra... A gente precisa fazer a pedreira. Só que a gente chegou no máximo da nossa população. Eu não posso construir. Tá vendo? E aí qual que é o macete agora? O macete é aumentar o nível das casas. Tá vendo aqui? A casinha. Se você clicar aqui em melhorar casa, ó... Cada vez que você melhorar uma casa, você vai aumentar em 2 sua população. Então vamos aumentar aqui o nível de todas as casas. Isso vai dar pra gente... Muito mais população. Olha lá. Aumentou agora de... Aumentou mais 16 de população, né? 2 pra cada casa. Tá? Então agora a gente tem esse... Toda essa liberdade aí pra... Deixa eu só pegar esse rapaz aqui pra ele... Entregar as pedras aqui. Isso. A gente tem 600 de pedra guardado já. Gente, é bom a gente usar um pouco dessa pedra que tá aqui dentro guardado. Pra não ficar muito armazenado de bobeira, tá? Porque 600 pedras é muita pedra guardada. Então vamos pegar aqui. Construção. Edifícios. Pedreira. Vou fazer na mesma reta desse aqui. Com 2 de espaço. Pra ficar igual. Tá? E é só pra ser simétrico mesmo. Tá vendo? Escolhe a receita. Tijolo de pedra. Tá? E vamos pegar esse rapaz aqui pra entregar. Aí vocês vão notar uma coisa agora. Pra começar a entregar a pedra aqui. Tá? Vocês vão notar que a pedra... Ela precisa de 4 blocos de pedra a cada 4 segundos. Tá vendo? Precisa de 4 blocos de pedra a cada 4 segundos. E um sozinho... Ele não consegue suprir essa demanda. Ele não consegue suprir isso daí. Tá? Essa de 4 em 4. Tá vendo? Ele não consegue suprir praticamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais uma carroça. Trabalhadores. Carroça. Aqui. E essa carroça aqui. Ela vai retirar a pedra daqui. E vai mandar pra cá. Tá? Olha lá. Eu vou construir um caminhozinho aqui. Pra ela ficar mais rápida. Aí. E agora esse rapaz aqui. Que ele tá armazenando... Levando pedra pra lá. Eu vou mandar que ele tire os blocos de pedra. E retorne eles pra casa. Tá? Aí eu vou aumentar a minha quantidade de tijolo de pedra. Tá vendo? E a carroça. Ela consegue suprir a demanda aí. De 4 a cada 4 segundos. Então a produção de pedra aqui. Vai ficar constante. Enquanto a gente tiver pedra aqui dentro. Vamos deixar gastar um pouco. Depois a gente começa a pegar pedra aqui de volta. Eu tô gastando muito espaço já aqui de armazenagem. A gente precisa de 20 pedras pra aumentar o nível da base. Tá? Então vou esperar pegar essas 20 pedras aí. A produção lá tá incessante. Acabou o tomate. Só que aqui a gente tem a tempera. Então vou mandar essa calha até lá perto das peras. E vou mandar esse cidadão aqui continuar pegando. Só deletar esse quadrado aqui. Aí beleza. E ele vai começar a mandar a pera pra lá também. Mesmo esquema. Então vai continuar suprindo aí nossa demanda aí. De dinheiro, né? E recurso. Pra gente continuar subindo nossa quantidade de dinheiro. Temos 22 de 36. Então tem muito espaço ainda na base. E agora eu já tenho 26 pedras. Eu já posso aumentar o nível da base. Melhorar. Aumentou mais 4 o número de casas. E eu posso já colocar essas casas aqui se eu quiser. Essas ervas aqui eu não quero. Tá? Essas ervas aqui tão me atrapalhando. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover recurso. Porque aqui eu vou construir mais 4 casas. Tá vendo? Tá dentro do meu limite ali do mercado. 1, 2, 3, 4. E já vou subir o nível delas também. Casa. 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 E casa. Tá? Pro próximo nível da casa a gente precisa de 5 tijolos e 40 de ouro. Dá pra gente fazer isso aqui. Só que eu preciso aumentar um pouco mais a minha produtividade aqui de blocos. Tá? Eles tão pegando bastante pedra. Mas pra mim ainda não é o suficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar eles gastarem. Ah, já gastou. Tá vendo? Agora eu posso armazenar 400 recursos agora de cada um. Porque eu subi o nível. Tá? Agora eu posso armazenar 400. Então o que eu vou fazer? Eu fiquei com muito espaço disponível aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês uma maneira de usar a caixa. Tá? A caixa ou o celeiro. Tá? No caso aqui eu vou usar a caixa que é só pra vocês verem usando. Mas normalmente é melhor utilizar o celeiro mesmo. Tá? A caixa ela funciona mais ou menos assim. Você coloca a caixa num determinado local. Tá? Não importa o lado que ela esteja. E aí você coloca aqui, sei lá. Dois trabalhadores pra armazenar pedra na caixa. Tá lá. Eles vão começar a armazenar já. Tá? Cabe 20 recursos aqui dentro. É muito mais fácil você fazer isso aqui. É... Ou você fazer uma calha. Tá? É muito mais fácil você fazer uma calha do que você fazer isso aqui. Quer dizer, desculpa. Confundi. É muito mais fácil você fazer uma calha do que você fazer isso aqui. Porque se você for aqui e você ainda fizer agora uma carroca. Pra levar essas pedras daqui pra cá. Tá? É lento. É demorado. E você tá gastando população. Então evita esse tipo de construção. Deixa eu só mandar eles parar aqui. Aqui e aqui. Essa... Continuar carregando pedra aqui. Tem que terminar de esvaziar essa caixa aqui. Eu deleto ela. Tá? Evita esse tipo de trabalho aqui. Tá? Se você... Pra fazer... Pra carregar recursos brutos. Tá? Aqui vale a pena. Por exemplo. Aqui ó. A carroça aqui vale a pena. Tá? Ou então trazer o recurso bruto que já tá colhido daqui da base pra cá. Vale a pena. Agora pra recolher recurso bruto pra dentro de uma caixa. E mandar uma... Uma carroça pegar. É inviável. Tá ineficiente. Porque você pode usar a calha pra carregar recurso bruto. Tá? Só sobrou duas pedras aqui. Eu vou deletar. Vou deletar. Pera aí. Falta essas pedras aí. Aí. Beleza. E agora eu vou deletar... Essa wagon aqui. Nessa carroça. E agora aqui nós podemos colocar calhas. Daqui. Lembrando que é a que tem que respeitar o... É... A altura do terreno, tá? Se eu tivesse colocado a calha pra subir aqui, ia parar toda a produção de pedra. E aqui agora a gente pode mandar a pedra direto para a pedreira. Olha lá. Tá? Recurso bruto direto da natureza. Pode ir pra... Por que que não tá entrando? Ah, tá entrando sim. Tá entrando. É só a produtividade que tá baixa, né? Tá vendo? Demora muito pra produzir. Ah... Ah... O tijolo de pedra. O que que a gente pode fazer pra melhorar isso? Ou a gente aumenta a produtividade, tá? Ou a gente aumenta a produtividade, ou a gente constrói mais uma pedreira. Como eu falei, se você aumentar a produtividade... Ah, se você construir mais uma pedreira, você precisa construir... Fazer pelo menos mais um pra carregar essas pedras. Então, se você colocar pelo menos dois aqui, já melhora a produção. Tá? Já vai ajudar aí a melhorar essa produção já da base. Tá? E aqui também tá começando... Eu posso tirar essa carroça daqui, ó. Porque ela tá entregando quatro predas aqui à toa. Tá? Olha lá. Agora eu diminuí minha população em um. Porque agora eu só preciso que um retire só aqui. Então, eu não precisava de mais uma carroça aqui pra fazer essa retirada. Então, pra fazer essa retirada aqui, eu posso colocar só mais um. Já tá, já tem, né? Na verdade. Esse aqui tá retirando pedra. E a gente já tem 84 tijolos de pedra. Só nessa brincadeira aqui, ó. E o pessoal continua removendo madeira lá e mandando pra cá. E a produtividade não para. Tá? Os outros lá estão produzindo farinha. Esse aqui tá recolhendo pera. Tá? E dessa maneira as coisas não param. Então, vamos aumentar agora pro level 2 todas as casas. Olha lá. Level 3, quer dizer, desculpa. Agora vocês vão ver onde vai parar minha população agora nessa brincadeira. Melhorar. 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 Pronto. Tá vendo? 74 de população eu posso até agora e eu só tenho 25. Então, eu tenho o mapa inteiro agora pra pegar recursos. Lembrando que os recursos só são válidos pra construção quando eles estão dentro da base ou quando eles estão em um celeiro. Então, mantenha isso aí em mente. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos edifícios agora que eu já tenho tudo. Liberou a nossa escola. A escola é essencial pra gente iniciar o processo de pesquisa. Então, eu vou pôr a escola. Deixa eu ver. Vou pôr a escola aqui em cima. Por que eu vou pôr aqui? Porque eu vou construir mais uma serraria. Vou pôr a escola aqui. Liberou o papel. Tem que fazer a pesquisa aqui agora. Tem que escolher uma das pesquisas. Qual é a pesquisa que eu aconselho a fazer? Eu aconselho a fazer logística básica primeiro. Pra poder liberar a linha ferra de pano ali. As plataformas de transporte de pano. Mas se você quiser, você pode fazer agricultura, florestador, metalurgia. O que você preferir. Agricultura. Mas eu prefiro... É uma pesquisa demorada. Não é uma pesquisa rápida, não. Mas se você fizer dessa maneira que eu vou fazer, você consegue pesquisar rapidinho. Eu escolhi a logística ali. O que precisa pra escola começar a pesquisa? Ela precisa de 4 papéis e 2 moedas vermelhas. Como é que a gente consegue as moedas vermelhas? A gente consegue as moedas vermelhas, como eu falei, através do comércio. O que eu preciso pra iniciar esse processo de obtenção da moeda vermelha? Eu preciso fazer a loja comum. Aqui, ó. A lojinha. Fazer ela... Deixa eu ver... Aqui tá bom? Fazer... É, aqui tá bom. Deixar um espaço ali só. A loja comum, mesmo esquema do mercado. Ela fornece artigos de luxo. Tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Tem o preço ali. Você consegue ver o preço do material. Então, a placa de madeira vale 3 moedas. O tijolo vale 1 moeda vermelha. Uma moeda azul, a placa de ferro. E assim vai. Você consegue ver o valor das coisas ali, ó. Tá vendo? Moeda azul, ó. Tá vendo? Você consegue ver o valor das coisas. Então, pra gente conseguir moeda vermelha aqui, a gente tem que, pelo menos, vender aqui o tijolo de pedra. Tá? Tem pedra aqui nessa região? Tem, ó. Aqui tem pedra. Então, eu posso iniciar aqui um processo de retirada de pedra daqui. A gente tem bastante espaço de população agora. Tá? Então, eu posso construir aqui uma pedreira. Tá? Pra armazenar isso aqui, a gente tem duas opções. Tá? Ou a gente começa a produzir direto a pedreira e mandar pra cá. Tá? Pro... Como é que é o nome? Pra loja comum. Tá? Pra começar a mandar as pedras pra cá, pra loja comum. Automaticamente, já começa a produzir moeda vermelha. Tá? Ou a gente pode colocar num celeiro. E vai ficar disponível pra gente usar, mas também mandar depois pra loja comum. Aqui, o nosso objetivo é mandar pra loja comum. Então, vamos começar colocando aqui, pelo menos, uns três trabalhadores aqui. Pra começar a entregar a pedra aqui, ó. Não esquece de colocar aqui a receita, né? Do tijolo de pedra. Tá? E aqui, agora, a gente pode fazer o quê? Como a produção aqui vai ser lenta, porque a gente não vai conseguir atravessar pro outro lado por aqui. Na verdade, a gente até pode atravessar pro outro lado aqui. Porque a gente vai ter que construir uma rampa de acesso. Tá? Pra gente evitar de passar por esse... Por esse local aqui. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Uma... Uma rampa. Estrada. Deixa eu ver se essa aqui vai dar altura. Essa aqui não dá altura. Então, tem que fazer a rampa aqui. Pera aí. O outro lado aqui. Deixa eu deletar esse bloco aqui. Aqui, ó. Agora, eu faço mais... Não sei como tô fazendo aí. Construir blocos estruturais. Cadê aqui? Pilar, ó. Pilar não precisa ser de pedra, tá? Aqui o pilar pode ser de madeira. Faço pilar de madeira aqui. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. E construo blocos estruturais. Uma rampa pra cá. Olha lá. Tiro aqui ela de lado. Olha lá. Tá vendo? E agora eu construo aqui... O ponte de pedra. Será que eu tenho que pôr o pilar primeiro? Blocos estruturais. Pilar pode ser de madeira. Eu acho que... Eu tenho que construir mais um? Acho que sim. É. Tenho que construir mais um. Pra eu poder construir agora... A minha ponte de pedra. Não. Era menos um. Aí, aqui. Vamos ver se a pera continua passando. Olha lá. A pera passa por baixo, ó. Tá vendo? E aqui a gente já começa a dar uma certa... Movimentação aqui pra nossa base. Agora a gente precisa tirar os recursos aqui em grande escala. Tá? Então, agora aqui... Sim. A carroça seria bacana. Carroça pegando pedra e trazendo pra cá. Tá? Vamos construir aqui... Agora um caminho pra deixar essa carroça mais rápida. Caminho de pedra. Agora, pra ficar bem eficiente. Olha lá a velocidade que ela pega. Olha lá. E com isso, olha lá. A gente começa a produzir moedas vermelhas. Então, agora a gente já tá na produção de moeda vermelha. Tá? Esses daqui vão ficar responsáveis pela nossa... Olha o tanto de pedra que tem aqui pra produzir moeda vermelha. Então, tá bem tranquilo essa parte. Tá? Agora a gente tem... É... Precisa só do papel agora. Porque moeda vermelha a gente já tem. Como é que a gente produz o papel? A gente produz o papel aqui na serralheria. Tá? Só que eu não vou colocar mais uma receita aqui. Nessa aqui. Eu vou fazer outra serralheria. Porque pra produzir o papel, a gente precisa de água também. Por isso que eu escolhi esse lugar aqui perto da água. Então, edifícios. Terralheria. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar colado na escola mesmo. Não tem problema. Tá? E aqui eu vou escolher a receita de papel. Tá? Eu preciso de dois troncos e um balde d'água. Tá? Pra trazer o balde d'água, não tem jeito. Vou precisar de mais um cidadão aqui. Pra trazer a água pra cá. Olha lá. Tá trazendo água já. Começou a armazenar água. Dois de água já. E agora eu preciso de mais um pra trazer a madeira. Só que eu vou precisar de larga escala aqui de novo. Então, mais uma vez. O ideal seria. Trabalhadores. Carroça. Uma carrocinha aqui. Tá? Pra ela trazer o tronco pra cá. Olha lá. E vamos criar um caminho aqui pra que ela seja ágil. Tá? Vamos fazer o caminho de pedra que é mais rápido ainda. A estradinha de pedra. Então, ela tá pegando esse caminho aqui. Esse caminho... Opa. Esse caminho aqui. Esse caminho aqui. Tá? Mas ela sempre vai tentar ir pro meio. Olha lá. E a produção de papel começou. Tá? Então, a gente precisa de mais um cidadão aqui. Trabalhador. Pra pegar esse papel e trazer pra escola. Olha lá. E a partir disso agora, a cada quatro papéis, eu vou ganhar uma pesquisa de logística básica. Olha lá. Ele tá entregando o papel. Fez uma pesquisa. Um de 40. Tá? É um pouquinho demorado, mas é tranquilo. Enquanto isso, você vai fazendo outras coisas na base. Tá? Você vai agilizando outras coisas. Tá? Que nem agora... Deixa eu ver o que a gente liberou. Edifícios. Olha lá. Tá vendo? Agora, daqui pra frente, tudo depende de pesquisa. Então, pasto, fazenda, essas coisas agora, tudo vai depender de pesquisa. Metalurgia, pra liberar a nossa forja. Tá? Então, tudo agora depende de pesquisa. Então, agora vamos dar uma focada aqui nessa área aqui, desse lado aqui, que é a nossa produção, né? Pro nosso próximo nível de... Da base, a gente precisa de couro. Tá? O couro, ele é produzido no pasto. Pra ter o pasto, a gente precisa de fazer a pesquisa aqui, ó. De... Cadê? Acho que a gente primeiro precisa terminar a pesquisa de agricultura. É. Tá vendo? Desbloqueia pasto animal. Então, a gente primeiro tem que pesquisar a agricultura, pra depois pesquisar o pasto, tá? Mas eu prefiro pesquisar primeiro a logística básica, pra liberar já aqui a nossa... A nossa linha ferre aqui, né? De pano. Só que, pra eu construir isso aqui, eu vou precisar de pano. Tá? O pano, ele é produzido na oficina. Tá? Aqui, ó. Receita. Selecionar receita. Ele é produzido na oficina. Tem duas maneiras de produzir o pano. Tá? A primeira é utilizando o lã, que é produzido no pasto. Tá? E a segunda é utilizando algodão. Tá? E por isso que eu escolhi o primeiro mapa com algodão já disponível aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma ponte aqui, de acesso. Ou talvez eu nem precise criar ponte de acesso. Eu posso só construir aqui outro local. Tá de... Tá vendo aqui? Tem bastante recurso aqui, ó. Pra... Que gera dinheiro, ó. Tá? Depois a gente pode até fazer outro local, outra cidade aqui. Outro centro urbano, né? O nosso primeiro é desse lado aqui. Tá lá. Produção de moeda de ouro tá indo... De vento em polpa. De moeda vermelha, desculpa. Tá indo de vento em polpa. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos construir desse lado aqui. Pra começar a armazenar o algodão. Um celeiro. É difícil. Celeiro não custa a população, tá? Vamos fazer aqui, ó. Um celeiro. Pode ser encostado aqui. E vamos colocar aqui... Três pessoas pra pegar algodão. Peraí. Algodão. Algodão. E algodão. Beleza. Eles vão começar a armazenar algodão. Ó. Pode ver que agora aqui no nosso inventário compartilhado. Já fica o algodão. O algodão tá disponível. Então, ele é um recurso que já tá disponível pra gente trabalhar ele já. Tá? Só que a gente precisa produzir o pano. Pra produzir o pano, não tem jeito. Precisa da oficina. Então, vamos fazer uma oficina aqui. Pode ser colado aqui mesmo. Depois, se precisar, a gente muda de local. E vamos começar a produção de pano através do algodão. Tá? Olha lá. E agora a gente vai fazer invertido agora. Em vez da gente colocar no celeiro o algodão, a gente vai trazer direto pra cá, pra oficina. Olha lá. É um recurso bruto. Então, o que a gente pode usar? A calha. É um recurso bruto o algodão. Então, a calha pode ser utilizada. Aqui tá bem pertinho. Nem precisa. É só fazer um chãozinho aqui de pedra de preferência. Vai ficar bem rápido aqui. Esse aqui vai trazer pra cá. Aí, boa. Pronto. Tão trazendo o algodão. Já tá sendo colocado aqui. E tá produzindo pano. Tá? Então, eu preciso de mais um pra trazer esse pano daqui pra cá. Só que antes eu vou mandar ele trazer o algodão daqui pra cá. Porque eu coloquei o algodão aqui, né? Depois que acabar o algodão aqui, eu começo a trazer o pano pra cá. Ou eu posso inverter. Posso fazer mais um trabalhador. Aqui. E mandar ele já começar a mandar o pano pra cá. E o pano já vai ficar disponível pra lá. Pera aí que ele não... Não tá me obedecendo. Traz o pano pra cá. Aí, garota. O outro tá tirando o algodão, né? Tá, beleza. E agora a gente tá começando a armazenar pano já. Perfeito. Vai ser essencial isso aí. Vamos ver como é que tá a nossa pesquisa. Olha lá, já foi 17 de 40. Então, é bem tranquilo. Vamos melhorar aqui também as ruas aqui, ó. Caminhos. Olha lá, a velocidade do... Aqui também. Aqui não precisa. Aqui, na verdade, nem precisa. Só aqui mesmo. Só onde tá o transporte das carroças é ideal, tá? Porque elas transportam 4 de recurso. Então, faz muita diferença. Pra gente isso daí. Olha lá, produção de pedra. Ó, caiu bastante nossa produção de tijolo de pedra. Caiu bastante. Então, vamos colocar mais gente trazendo pedra pra cá. Tá? Vou colocar aqui mais uns 3 aqui, ó. Mandando pedra pra cá. Peraí que esse aqui eu errei. Aí. Tá? Você vai ver que eles começam a se confundir todo, ó. Então, eles começam a bater um no outro. Começa a se atrapalhar, ó. O que você pode fazer pra evitar esse tipo de coisa? Você pode aumentar a sua malha. Tá? E dar pontos diferentes de colocação. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Peraí. Você aumenta aqui a sua malha assim, ó. Mais ou menos até aqui. E aqui, ó. Até aqui. Aí aqui você vira... Peraí que... Virou errado. Aqui descendo. Você faz um pra cá. E aqui você faz... Peraí que deu errado aqui. Isso. Tá vendo? Com isso agora você tem dois pontos de... De colocar... De colocação de pedra aqui. Então eu coloco, por exemplo... Esse daqui... Por que que eu não posso pôr aqui? Será que tá travado? Deixa eu tirar só essa ponta aqui, então. Calha. Tirar essa ponta aqui. Aí. Esse aqui pra cá. Este aqui... Pra cá também. E esses outros aqui... Vão trazer a pedra... Pra cá. E aí eles não vão ficar se batendo... Com os malucos. Deixa eu soltar a pausa agora. A pausa é boa pra você... Fazer esse tipo de coisa, tá? Pra não ficar... Se atrapalhando. Olha lá. O outro foi dar a volta, né? Cadê o outro? Tá faltando um aqui. Ó. Tá vendo que eles estão... Ainda se batendo aqui, ó. Olha lá. Ele foi pegar a pedra no lugar certo agora. Agora cada um tá pegando no seu ponto. Agora eles não se atrapalham mais, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora eles não ficam mais se batendo. E a pedra... Agora começa a entrar sem parar aqui, ó. E a produção tá boa agora. Tá lá. Certo? Nossa pesquisa vai de vento em polpa. 24 de 40. Produção de pano... Tá lá. Já estamos aumentando já. Já estamos com 52 panos. E deve ter um deles aqui que tá parado. Que acabou... Esse aqui, né? Vou mandar trazer pra cá também. Tá? Aqui eu posso fazer a mesma coisa, tá? Pra que eles não fiquem se batendo igual os malucos. Tá? Eu posso determinar aqui, por exemplo, ó. É... Mudar a calha... Entrada... Pra cá. E aí eu faço... Um aqui. Opa, peraí que fiz besteira. Passa direto aqui. E aí eu coloco uma calha... Pra cá. E uma calha... Pra cá. Vou apagar aqui. Aí. Tá? E aí pra eles não ficarem se batendo agora. Esse aqui vai pegar pra cá. Este aqui... Vai pegar... Pra cá. Esse aqui pode pegar pra cá. Esse aqui... Pega pra cá. Opa, esse aí é o que tava pegando pano? Não, né? Faltou algum. E esse aqui faltou. Tá levando direto pra lá. E esse aqui pode pegar pra cá. Tá lá. Recurso bruto. Direto na calha. Agora eles não ficam se batendo igual os malucos. Ó lá. E começa a entrar o... O algodão ali. Só que agora a produção tá... Pedindo mais, né? A produção de pano ali, ó. Tá baixa. Tá vendo? Não consigo produzir pano ao passo que entra algodão. Então vamos dar uma aumentada aqui, ó. Vamos colocar mais dois aqui pra ver se melhora. Falar quatro segundos pra produzir um pano. Ainda não tá dando conta. Deixa eu ver. Ainda não tá dando conta. Então o que eu vou fazer? Ao invés de... É... De aumentar essa produção. Porque se você colocar mais de dois... É perda de recurso. Tá? Porque aí você estaria... Era melhor você fazer mais um... Mais uma oficina. Eu vou fazer mais uma oficina. Só que você lembra que tem que respeitar a altura do terreno. Aqui, ó. Vocês veem que o terreno é mais alto aqui. Então se eu construir uma oficina aqui. Eu não vou conseguir trazer o algodão pra oficina com calha. Então aqui o ideal é que você abaixe o terreno. Então você vem aqui nas ferramentas. Aqui. Nivelar o terreno, ó. Pode nivelar pra baixo. Não tem problema. Você clica aqui no lugar onde você quer nivelar. Segura o botão. E arrasta. Olha lá. Gasta dinheiro, tá? Aí, ó. E nivela o terreno. Tá? Agora eu posso fazer outra oficina aqui atrás. É difícil. Oficina. Posso fazer mais uma aqui. Vamos virar pro outro lado essa. Tá? Produção aqui também de pano. E eu posso trazer a calha pra cá. Olha lá. Tá vendo? Vai parar. Só que é só eu fazer aquela curvinha aqui com R. Pra cá. E pra cá. Tá? E a saída. Eu posso colocar aqui outro celeiro. Tá? Quanto mais celeiros, melhor, tá? Celeiro é recurso disponível, tá? Então, em qualquer lugar que você construa o celeiro, ele é recurso disponível pra você. Olha lá. Eu coloco mais um trabalhador aqui. E ele vai trazer o pano pro celeiro. Aí, que beleza. Agora a produção fica ok. Tá? Se parar a produção lá atrás, começa a entrar nesse outro aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí, ó. Agora eles dão conta. Dois celeiros dão conta. Só que aqui já tá enchendo de pano já, né? Mas aí a gente vai começar a gastar pano. Não se preocupa, não. Deixa eu ver. O ideal seria mais celeiros aqui, né? O problema é que eu não quero destruir esses recursos aqui à toa. Poderia construir celeiros aqui do outro lado aqui. Tá? Por enquanto não. Por enquanto vamos manter eles produzindo dessa maneira aqui. Tá ótimo. Como é que tá aqui? Olha lá. 30 de 40. Só que o episódio já tá ficando muito grande. Tá? A gente continua daqui no próximo episódio. Vocês viram que já tá, né? O negocinho já tá desenvolvendo já de uma maneira legal. Olha aqui como eles já limparam essa área aqui, ó. Ó. Já gastaram todas aquelas toras de madeira. Por quê? Porque eu comecei a tirar a tora daqui do... Da base. Lembra? Comecei a tirar as toras daqui. Então o ideal é que eu aumente essa malha de calha. Tá? Vou pra cá assim, ó. Posso aumentar ela. Aí, dificuldade. Aí, posso aumentar ela assim. E aqui eu posso colocar... Eita. Testeira. Tá? Eu posso colocar várias saídas aqui de calha. Pra que eles continuem trabalhando. Então eu posso colocar mais uma calha aqui. Mais uma calha aqui. Mais uma calha aqui. E mais uma calha aqui. Tá? Vou acertar agora aqui os lados. Este vem pra cá. Este vem pra cá. E este vem pra cá. Tá? E aí eu dou uma pausinha pra colocar todos pra levar pra onde eu quero. Estes aqui vão carregar aqui. Este aqui vai carregar aqui. E este vai carregar aqui. E posso colocar até mais dois aqui. Trabalhando aqui na ponta. Pra carregar nessa ponta aqui, ó. Pronto. Agora eles vão dar a volta. Vão se acertar aqui pra colocar no lugar certo. Beleza? E aí vai aumentar a nossa produção de novo de madeira. Tá? Essa wagon aqui. Essa carroça que está trazendo madeira daqui pra base. Ela está dependendo que tenha madeira. Está no centro da cidade. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um celeiro aqui. Deixa eu ver. É difícil. Cadê? Celeiro. Vou colocar um celeiro aqui, ó. Vou colocar um celeiro. Está aqui. Eita, fiz errado. Aí. Deleta. Não tem problema construir errado, tá? É só deletar e fazer de novo. Vou colocar um celeiro aqui. Vou colocar um cidadão desse aqui. Uns dois aí. Pra pegar essas árvores aqui e mandar pro celeiro. É aí que eu estou clicando errado. Manda pra cá. Tá? E manda pra cá. E agora... Como começou a entrar bastante madeira aqui. Vai começar a entrar bastante madeira lá. Está vendo? Agora ficou boa a produção aqui, ó. De madeira. Agora está incessante, ó. Tá? Vai ser até limpar toda essa parte aqui, ó. Eu posso fazer o caminho ali. Caminho. Estradinha aqui. E posso colocar essa wagon aqui, né? Essa carroça aqui. Pra retirar as toras daqui e mandar pra serraria aqui, ó. Olha lá. E ela vai parar de pegar do centro da cidade. Então vai começar a aumentar as nossas toras disponíveis no centro da cidade agora. Tá? Então, já me estendi demais. A gente se vê no próximo episódio. E no próximo episódio, provavelmente, a gente vai começar a mexer com a parte já de logística. Falar, acabou aqui, ó. Só que aí no próximo episódio a gente vê aqui, tá? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus